Música Como eu vou contar com a participação de todos os padres pra galera Mas antes de começar essa homenagem Deixa eu organizar vocês Família, amigos, eu queria que vocês ficassem bem juntinho do lado dela Não quero que ela fique sozinha Só não fiquem na frente dela, mas junta bem, junta bem Washington, fica do ladinho do seu amor também Isso, pessoal que tá mais aqui, ó Sai um pouco da rua, galera, vem mais pra calçada Segurança, isso É fundamental pra gente Isso Vai ficar bem legal Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Tem muita mulher Que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu saio a milhão Eu falo a mesma coisa pra esse homem Relaxa Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho Onde eu quero chegar Que esse cara tá dando pra você O maior presente que esse cara tá te dando Na minha modesta opinião pessoal Eu acho que não é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo do Washington, minha amiga Chama-se tempo O tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente Pra te dar esse momento Pra comprar fogos Pra escolher as canções Pra convidar as pessoas E pra te dar esse momento Porque é mais ou menos assim, minha amiga Tem tanta mulher Que dá mora Uns caras tão Zé Ruela Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? O Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Sem contar Aquela mulher que casa Faz aniversário O marido vai lá e compra Um fogão Uma geladeira Reforma a cozinha Compre um micro-ondas E ainda tem a cara de pau De olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você E isso não é presente pra mulher Esse é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher? Nem que você leve ela pra tomar uma tubainha no boteco Mas é um presente pra ela O que eu posso dizer pra você É que você tá recebendo Desse cara aqui E de toda essa galera que tá aqui O maior presente que eles poderiam te dar E chama-se tempo Porque é mais ou menos assim Pode bater palmas que ela merece Porque é mais ou menos assim, minha amiga Você vai fazer um churrasco Você vai cortar um bolinho Você chama um parente que mora na rua de trás Aí você fala pra ele assim Vem comer um bolinho em casa No dia seguinte ele vai te encontrar e fala assim Ô amiga, não deu pra ir Eu não tive tempo Só que se esse cara tem um parente que mora lá na Bahia E morre Ele cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai lá pra ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu pra aquela pessoa O que você tinha de mais importante? O seu tempo É literalmente isso que você tá recebendo dessa galera Você viu que... Pode bater palmas que ela merece Você viu que quando eu comecei a fazer a homenagem Eu pedi pro pessoal ficar juntinho E aí as pessoas pensam assim Pô, esse cara é muito chato Toda hora pedindo pra gente ficar juntinho Eu não ia te falar Mas como meu nome é Nelson O nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu tenho um canal no YouTube No Facebook No Instagram Que somando Dá mais de um milhão de seguidores Eu já tenho até as plaquinhas do YouTube Então Dá tchauzinho Estamos ao vivo no Facebook Podem bater palmas Que a nossa homenagem merece Uma galera te vendo aqui, minha amiga Receba essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Porque eu acho Que o Washington hoje Vai querer dormir peladinho Receba com muito carinho Essa mensagem Porque tudo isso É pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos preve da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater tal Mas que a nossa homenageada merece Minha amiga Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Do seu amor E ele se entregou De corpo e alma Para te dar esse presente E deixar um recadinho Para você Que diz mais ou menos assim Será que eu consegui Me superar dessa vez? Eu acho que sim Para falar a verdade Eu nem sei Qual vai ser a sua reação Mas eu acho Que você jamais imaginou Que eu tivesse a coragem De fazer isso para você Amor Não é coragem É vontade Vontade de gritar para o mundo O quanto eu te amo E o quanto você é importante Em especial na minha vida Talvez muita gente Possa estar olhando Para esse momento E pensando assim Esse cara é louco Eu Eu realmente sou Eu sou louco Por você Se muita gente acha Que o presente Que eu estou te dando É o maior mico do mundo Para todas elas Eu grito e falo bem alto Mico Mico Eu não tenho ninguém Para amar E eu tenho você Você não tem ideia Do que eu sou capaz De fazer Para você E por você E essa foi a forma Que eu encontrei Em meu nome Em nome da nossa família Em nome dos nossos amigos Para te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração Mas principalmente Em nossas memórias Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Feliz aniversário Meu amor Pode bater palmas aí Pessoal Ô louco Entende Nossa loucura É diferente É diferente Washington Eu acho que hoje Você não dorme De calça jeans Hoje tem Ai que barato Você sabe que eu fiz Uma loucura de amor Anterior a sua Aí o cara chegou Para a mulher E falou assim Amor Se prepara Que hoje Você está ferrado Aí a mulher Ficou toda empolgada E o cara falou assim Eu vou dar a conta de luz Para você pagar Meu amigo Chega mais pertinho De mim aqui Vem cá Pode bater palmas Aí pessoal Não estava combinado Não segura O microfone Olha para o seu amor Fala o que vem do coração Vou te dar uma moral Quer ver? Discurso 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 Agora é contigo Só queria agradecer A sura que a gente tem passado Eu nunca ia fazer isso Te desejar Um feliz aniversário Muitos anos de vida Que a gente possa realizar Nossos objetivos e sonhos E a nossa palavra De ter escrito junto Feliz aniversário Te amo Vai dar um beijinho No seu amor Pode bater palmas Aê Que da hora E a hora Quem é esse pequenininho Que está do seu lado? Eu queria chamar O seu pequeno aqui Vem cá Vem cá Segura o microfone Segura firme Anne Anne Ó Fala o que você quiser Para a mamãe Mamãe Você é a minha razão Eu te amo A mãe da minha vida Aê Lindo Te amo Corre lá Não veja o amor Deixa eu chamar Seu sobrinho aqui Vem cá Vem cá Pode bater palmas aí Pessoal Diego Eu amo muito A minha tia Que era muito bonita Paga a dente Para ela Aê Que ganha muito O tempo que viva Eu deixo o microfone Aberto aqui Queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha Vem a pequenininha Vem cá Vem cá Vem aqui Uma salva de palmas Se você não entendeu o que ela falou Ela falou assim Tia me dá 10 reais Ai que da hora Eu queria que viesse pelo menos mais uma pessoa aqui Vem amiga Passa aqui do meu ladinho Tá bonita hein Saí daqui Vai pro funk né Tá bonitão Pode bater palmas aí Você é mamãe não é? Então olha pra sua filhota E fala o que vem do coração Pode bater palmas aí família Primeiramente Boa noite a todos Obrigado Por essa conferência Opa não vou falar mais não Então gente Obrigado Pra todos juntos Todo mundo aqui é família Tá E eu só quero falar uma coisa Que a Yara É minha pequena Grande Gigante Que eu amo muito Que é uma menina muito boa Uma grande mãe Uma grande esposa Grande filha Tá Isso Tudo Tudo E o que eu posso dizer Que eu amo demais E todos que estão aqui Que sentem a mesma coisa que eu Tá Amém A minha vida E aí Vai lá e dá um abraço gostoso Pode bater palmas aí pessoal Ai que da hora mano Todo mundo bem juntinho Junta bem aí galera Junta bem Vem juntinho Acho que a nossa homenageira Tem que fazer um discurso Não tem não? Então vem minha amiga Pode bater palmas aí A voz é horrorosa né Mas tá bom É Ontem eu fiz um vídeo Vídeo né De família E eu sempre faço as coisas Pra agradecer Minha família por tudo né Faço vídeo Mando fotos E eu tava no almoço Aí o Austin perguntou Se eu sumi Eu falei Não Eu tô fazendo um vídeo Um vídeo que contém fotos Com a minha família Meus amigos Aqueles que estão próximos A minha todos os dias E esse vídeo Foi muito top Que eu ia agradecer eles Hoje no final do dia Por tudo que eles fazem Um ensinamentos maravilhosos E me acompanha no samba Da vida Tia Fabiana Que é uma gêmea Que é a minha louca Tem a Elis Que é minha amiga Os meus cunhados Que eu amo muito Meus sobrinhos Minha comadre Minhas tias Tia Patrícia Meu irmão Matheus Meu padraço A minha prima perturbada Com o marido dela O Alessandro A Rita que é minha prima Tem a Laurinha aqui também Então as pessoas Que estão aqui São as pessoas Que fazem parte Do meu convívio Obrigado De tudo aquilo Que eu vivo Na minha família Não é uma família Idiota Não é uma família Inversil É a melhor família Que uma pessoa Poderia ter A família Brau Brau É o sinônimo De família E muitos Deveriam conhecer Um pouquinho dela Porque aqueles Que entram Não saem mais Né amiga Aqueles que entram Não querem sair mais dela Porque sim A minha família É sinônimo de alegria Coração Coração Então eu agradeço Então eu agradeço Todos vocês Por estarem aqui Comigo hoje Que eu não imaginei Que seria uma surpresa Agradeço ao meu esposo Que está comigo Todos os dias Todas as horas Todos os momentos E está nas minhas loucuras Vocês estão vendo Que ele está nas minhas loucuras Mesmo Literalmente Literalmente Eu não faria isso nunca E eu agradeço A vocês demais De paixão Vocês estão tudo Para mim Falta alguns Ainda que é meu tio Naildo Que é uma pessoa Que eu sou apaixonada Então aqueles Que estão aqui hoje Porque tem uma segunda Parte no sábado Mas eu agradeço A Deus por tudo Pela vida de vocês Pela minha E por tudo Que vocês representam Para mim Tamo vocês Pode bater palmas Aí família Que linda Eu queria que vocês Ficassem bem juntinho Pessoal Juntam mais pertinho Na nossa homenageada Quero que ela realmente Sinta-se abraçada Para vocês Isso Bem juntinho Eu acho que você Não tem noção Minha amiga Do amor Que você Que você Desperta na tua família Nos teus amigos E eu sempre falo Que pequenos gestos Mostram o amor Que as pessoas Têm pela gente Você fazendo esse vídeo Mostra a tua sensibilidade E isso também Não deixa de ser Uma loucura de amor Porque é como Eu disse pra você O maior presente Que a gente recebe Das pessoas Chama-se tempo E eu fico imaginando O tempo que você Se dedicou Para fazer esse vídeo Então mostra realmente O motivo De você estar recebendo Essa loucura de amor Parabéns de verdade Galera é o seguinte Eu vou colocar uma música Eu não sei se vocês Já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Eu também Pra você A nossa felicidade E tu está felicitado E tu está felicitado E tu está felicitado A nossa felicidade O que você sabe que não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu faço um convite pra vocês aí, galera. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada aí, pessoal! Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada aí, pessoal! Um por um de vocês! Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada aí, pessoal! Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada aí, pessoal! Valeu, Maridão! Tchau, pessoal! Maridão! Eu peço uma linda homenagem pra ela, pra celebrar o amor! Quero agradecer a galera que prestigiou a gente aqui nessa live! Nelson Nelson, meu xará, obrigado! Samuel Ângelo, a Vanessa Fernanda, a Marilene, ao Edson Rodrigues! Muito obrigado, galera, pelo carinho e pela audiência de vocês! Fiquem com Deus e até a próxima live! Valeu! Tchau! Tchau!